Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney, hoje com react 2 em 1 aqui, tá bom? Dois donates aqui no canal, perdão a pessoa pela demora aí pelos react, tá bom? Fiquei quase um mês aí com o canal meio parado, o que acontece em vida adulta, tá bom? Trabalhos e outras coisas, mas eu tô bem, de modo geral não foi as coisas que tiveram da outra vez aí, depressionado do tipo, só ocupado mesmo da vida, tá bom? E as duas músicas aqui, uma é da Remari e outra é do Banhaz, tá bom? Quem mandou aqui a do Banhaz foi ele mesmo, falou música simples, mas amo seus react, muito obrigado Banhaz. Eu acho que a gente vai reagir a uma outra música aqui no seu canal também que eu gostei, tá bom? A gente vai reagir nessa aqui hoje e a da Remari quem mandou foi a Sabrina, talvez seja ela mesmo, eu não sei. Poderia reagir a música nova da Remari, Evangelho, se não for muito incômodo, gosto muito do seu react. É incômodo nenhum, inclusive você pagou pra eu reagir, então não é incômodo mesmo, certo? Essas coisas que a gente vai reagir hoje, caso você seja novo aqui no canal, não seja inscrito ainda, se inscreva aí. Tu quase vai ter uns 30 mil inscritos, tá bom? Deixa um comentáriozinho aí pra eu reagir a outros canais aqui do YouTube que eu não reagi ainda, músicas aí que saíram que eu acabo que eu não reagi, outros canais pequenos aí que eu pego pra fazer uns 2 e 1 aqui de vez em quando também. Caso queira pedir a música primeiro aqui do canal, tem todos os links aí embaixo, tudo certinho, tá? É isso e vamos reagir aos vídeos. Bom, Arras e o Caneco. É o Caneco da Shopee, o Caneco. Cancelado? O que é isso? Jazzinho? Bete não pode, gente, bate. O que é isso? A final Eu vou adicionar muito sobre tudo A fortuna, a fortuna, a fortuna, a fortuna, a fortuna, a fortuna, a fortuna do imortal Raios que aqui estão brilhando Mas parece que... Brilliant Esses adlibs, efeitos do fundo Esses Vêm bonitos também Aqui estão brilhando Mas parece que eu vou apagar Tudo indico, acabou Mais por cinco minutos Só com sete Não com sete na leitada Take pot Mais dinheiro e agente Temos que se for pra Posta Pela risco tudo Afinal O Cacar é muito isso Tudo Há for a turnê Tune Tune Há for a turnê Tune Tune Há for a turnê Tune Há for a turnê Tune 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 Há for a turnê Tune 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 Chá garim Tune Tune Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô Tô, hein? Boa, hein? Boa Música boa, hoje Música boa Mas você tá com nem mil inscritos no canal ainda Se vocês acabaram de ouvir essa música que eu ouvi também, né? Inscreve no canal do menino, por favor Tá na descrição aqui desse vídeo Tá? Deixa o like aqui e inscreve aqui Mas vai lá, inscreve no rapaz também Eu espero que você voltar pra eu rejei pra essa música aqui do canal, tá bom também Vai lá Tá? Quando você for falando aqui as coisas Mas vai lá, inscreve no canal do rapaz Obrigado Faz ele bater pelo menos mil inscritos aqui Monetizar o canal do menino Faz ele ganhar uma graninha pelo menos Obrigado, hein? Performance vocal aqui do Banhaz e do Caneco Composição e letra do Banhaz Edição Lúcio Ayato Dre Dre? Ô Dre? Que isso? Merlin e O Legit Tâmbio do Linkas Ilustração do Izumaru Capa de Spotify do Linkas Também Mix Master do Arking Instrumental Arking Legendas por Gabi Aquele rápido, né? Porque aqui é um dois em um Música maravilhosa É isso, próximo Mentira, não Música lindíssima, tá? Edição lindíssima Toda nesse rosa e verde aqui Muito Próprio do Hakkari, né? Muita gente sempre que Faz as músicas dele Usa essas cores aqui também Eu não sei se no mangá Tem algum Uma A parte colorida Que tenha isso dele, né? Mas É muito bonito Tá? Outra música rede do Banhaz Acho que é do Marito Faz como é do Marito Se eu não me engano Que era muito boa também Essa aqui também Maravilhosa Se inscreva no canal do rapaz Pelo amor de Deus Tipo, cara Tô pedindo pra bater mil Pro cara conseguir pelo menos Monetizar o canal do rapaz Mas tipo assim Merece bater uns cinco, né? Pelo amor de Deus Vai lá, se inscreve no canal dele Tá bom? Banhaz Sem detalhes Nenhum assim Tipo, música maravilhosa Clipe lindíssima Participação no caneco Encaixou perfeitamente na música Beat muito gostoso Aquelas partes Dessas vozes de Edlibs ali Todos na música Muito bonitas Os efeitos todos na música também Que foram postos ali De coisas de cassino Muito bonito E esse tecladinho Na parte que vai pro final, né? Que deu essa dramaticidade Junto com o beat também na música Lindíssimo, tá bom? Exatamente maravilhoso Fico esperando a próxima música aí Só falar comigo no Instagram Pra reagir, tá bom? Vamos pra próxima aqui A música da Remari Vamos reagir a menina aqui agora Menina? Remari? É que eu acho que é uma menina, né? Pode ser um menino Eu não sei É Remari Remari E Honey Rene Em caso de dúvida Eu chamo de menina Que a Damaris falou Tá bom A menina aqui Remari e Honey Tá bom Solitude é a música do evangelho Não sei se sabem o que é evangelho, né? Eu sou... É isso aí, vamos lá Posso? Já não me sinto mais Como um dia me senti Prisioneiro de uma realidade qualquer Já não consigo mais Não sei como devo agir Derrotado e sem rumo Meter uma cuica? Que isso Gostoso demais, tá bom? Tem a voz de um cara e de uma menina aqui Quem é quem? Deixa nos comentários Se você souber Porque eu não sei Desculpa Tô conhecendo o pessoal agora Não sei como devo agir Derrotado e sem rumo Movido pela fé Me vejo em todos os lugares Quantos anos existem na sua vez Não é o verdadeiro Eu não consigo controlar Toda a minha vida é Sobre você 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 Mas quem é você 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 tá ideal Nossa Mocê na canada Amor Como as ter Como as se ter Amor Corregar Amor Fica que matou em que mais Bonito ali aquelas partes Tanto atrás E agora também teve de novo Nessas marcações de De câmera, né Isso aqui, né Isso aqui Quando você foca em alguma coisa Com uma câmera profissional Ela prende o foco nesses lugares Teve uma outra parte Que teve isso aqui também Muito bonito Usar isso aqui na composição Fica bem inteligente Aquela parte de que Eu não sei quem sou Bonito Interigente Gastando O japonês, né Gastando o japonês aqui A humilhar o ser humano Você fala só quatro línguas Entendi Sim É verdade É verdade Foda-se Entendi Esquecer Esquecer Da sua Saudão 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 Me fale de novo Porque eu devo me amar Não consigo não não Me olhe em retratos Letra boa Me fale de novo Porque eu não consigo me amar Me olhe em retratos Porque eu devo me amar Já foi tema de muita sessão de terapia minha Não me reconheço Quem é o verdadeiro eu Porque está preso Entre eu e solitude Prendendo meu pensar Prendendo meu pensar Prendendo meu pensar Só querendo me escapar Quem vai escapar? Dos nossos projetores E do mundo acabar Eu não consigo me amar Eu não consigo me amar Mas o que é acabar Mas o que é acabar Mas por que o decante Se eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Mas por que eu devo me amar Tô necesando Porque eu não consigo mais Se eu nunca consigo me amar Os humanos nunca conseguem Celebrar na solidão Mas os humanos conseguem seguir a vida aí, porque são capazes de esquecerem isso de vez em quando. Os humanos constantemente sentem uma grande dor em seus corações. Um coração incensivador, os humanos acham que vermelho é o mesmo que sofrer. Você é tão delicado como vida, especialmente o seu coração. É, eu tenho muita empatia por você. Significa que eu te amo. Isso foi o Kaoru que falou? Foi o Kaoru que falou isso pra ele? Eu não lembrava dessas frases aqui. Nossa! Eu não sei se foi, né, mas... Brabo! Brabos! Interessante isso aqui embaixo, né? Descrição lírica musical gerada por inteligência artificial. Tipo, ele pegou a música e tacou no programa de inteligência artificial e falou pra descrever a música. É isso? Pra ter isso aqui? Interessante, diferente, né? Ele tá utilizando a inteligência artificial pra bons motivos, né? Sempre bom. Cara, bossa nova gostosa demais. Começou naquele comecinho com aquela bossa bem clássica, quebrada, né? Com a voz quebrando, meio desencaixada do... Não é desencaixada, ela é perfeitamente encaixada, mas que parece, pra pessoas que estão acostumadas a ver muitas músicas melódicas e bonitinhas e pop de modo geral, assim, né? Quando você ouve uma bossa, você ouve um mathcore, quando você ouve até um, sei lá, um jazz básico, às vezes você acha que a música tá meio... um prog básico, você acha que a música é meio desencaixada, né? Porque cada instrumento, apesar de tudo estar encaixado, vai no seu estilo. Não sei explicar melhor que isso. A cabeça já são duas da manhã. De qualquer modo, a música é maravilhosa. Essa bossa bem no gostosinho, ele... Né? E aí tem... Entrou no japonês, ele gastou no japonês. Instrumental maravilhoso da música, tá? Esse... Toda essa bossa nova... É... Com as vozes dos dois aqui pela música inteira. Clipe lindíssimo, né? Em 3x4, aqui, formatinho quadrado, antigo. Imagens do Evangelion aí, original, né? Não foi dos remasters as imagens, pelo que pareceu. Com todas essas comps e edições por cima. Muito bonito também pra fazer todo esse estirinho no clipe. Muito bonito. Muito maravilhoso. Me inscrevi aqui no canal da Rimari, que eu não tinha inscrito ainda. Se inscreva lá, tá bom? Rimari está com quase 2 mil inscritos. Se inscreva lá no canal dele e dela? Delo? Eu não sei. Mas música maravilhosa. Gostei realmente pra caramba. Eu sou suspeito por falar que a coisa de Evangelion é boa, né? Mas se fosse ruim, na verdade, eu falaria mais mal ainda, porque eu gosto muito de Evangelion. Isso aqui foi maravilhoso. É... Sensacional, tá bom? Os dois canais que eu reagei aqui estão embaixo na descrição. Se inscrevam lá neles. Não se esqueçam. Tá? Eu reagei as músicas aí. Foi a da Rimari agora no final. E teve a do Banhaz aí no começo também. Se inscrevam nos dois canais. Tem na descrição. Vão lá. E... Não esqueçam. Tá? Fazer o pessoal crescer e fazer músicas melhores pra gente sempre. Aplicaço de novo por aqui. Não seja inscrito nesse canal aqui. Se inscreva. Deixa o like também que me ajuda bastante. Comentários aí pra reajar uma música que eu não tenho reajada aqui no canal ainda também. E todos os links estão na descrição, tá bom? Caso se inscreve já a música virando aqui no canal. Tem tudo aí embaixo, certo? É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.